Tenha seu celular protegido e personalizado com imagens mais que especiais. Envie agora mesmo sua foto pelo WhatsApp e personalize sua capinha nas lojas Camelô. Tune em Salt Car, é dia 15 de maio do Enguacho Pé. Presença, Hungria Hip Hop, as teclenas do funk. Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Pesamos o botijão antes de você levar para casa. Disque entregas 3552-0111, aberto de segunda a sábado até às 8 horas da noite. E aos domingos até o meio-dia. Na manhã desta sexta-feira, dia 29 de abril, a polícia militar foi solicitada na Pensão Sucuri, que fica na avenida Conde Ribeiro do Vale, no centro da cidade de Guaxupé. Segundo um hóspede do local, uma mulher, ela chegou ao quarto da senhora Conceição Maria Serafim, mais conhecida por dona Nina da Pensão. Bateu na porta e a chamou. Como dona Nina não respondeu, abriu e a viu amordaçada. Sendo assim, acionou imediatamente os policiais. O perito Celso, da Polícia Civil, esteve no local e constatou que dona Nina estava com um pano amarrado na boca e havia sinais de agressão por todo o seu corpo. A Polícia Civil já está no local e iniciou investigações para encontrar o autor do crime. A princípio, não se sabe se o autor chegou a roubar alguma coisa. Em um dos quartos, havia uma lata de cerveja em que o hóspede chegou a utilizar crack e outros objetos foram encontrados, mas o rapaz não foi localizado. Rotary Club Cafezais realiza seu primeiro projeto Pé na Faixa, conscientizando motoristas e pedestres em relação à faixa. Faça sua parte e a mudança começa por você.